A ciência diz que seu pai jogou dentro, foi assim que você nasceu, viu menino? Senão foi igual a professora de catecismo que chegou e falou assim, hoje eu vou contar pra você como é que foi criado o primeiro homem e a primeira mulher. Eu vou contar pra vocês como é que foram criados os dois primeiros seres humanos. O menino levantou o dedo e falou, ah pessoal, esse nós sabe, conta como é que veio o terceiro. Isso aí que nós estamos interessados, sabe? Então, meu filho, você nasceu assim. O seu pai jogou dentro da sua mãe mais ou menos 150 milhões. Gente, Deus é exagerado. Uma das marcas de que a coisa de Deus é exagero. É, ué. Quando pediu pra chover maná, choveu maná 40 anos. Quando faltou vinho em canais, Jesus transformou 760 litros de vinho, de água em vinho. Tchau. E aí